Moradores do bairro Pão de Açúcar, em Pouso Alegre, reclamam de estar sem água há quatro dias, desde sábado. Banheiro, sem uma gota. Segundo eles, nos últimos dez dias, sete foram sem água no bairro. E que mesmo após ter ligado dezenas de vezes, a Copasa responde dizendo que não havia até então alguma reclamação. Em nota, a Copasa informou que o abastecimento foi interrompido na segunda-feira, para uma manutenção de emergência. E que o abastecimento está sendo normalizado gradativamente nesta terça-feira. Nós estamos há quatro dias sem água, desde sábado, sem uma gota de água na caixa. Já são mais dias sem água do que com água. E sempre eles têm as mesmas respostas para a gente, que eles não receberam nenhuma reclamação, por isso não vieram arrumar. Só que só nós, na minha casa, já ligamos mais de dez vezes pedindo uma resposta para eles. Então, fora os outros moradores do bairro. Então, essa desculpa deles não condiz com a verdade. E aí E aí